Olá, bom dia a todos, hoje é feriado, dia 1º de maio de 2025, quarta-feira. Estamos aqui na Central do Brasil e vamos iniciar um treino aqui, pisando a Maratona do Rio. Vamos ver o que vai dar. Vamos que vamos, que o treino jamais deve parar. Partiu. Chegando aqui na área do Porto Maravilha, ali está o buzo da manhã e aqui é uma parte do percurso da Maratona do Rio. Vamos que vamos! Vamos! Vamos passar por aqui, Maratona do Rio. Chegando aqui no palco principal da Maratona, a terra do Flamengo. Passando aqui em frente a Monumento e vamos que vamos, que o treino jamais deve parar. Chegamos em Copacabana, já estamos com 20 quilômetros. Vamos ver se faço 30. dentro. Vamos, vamos, que o treino jamais deve parar. Chegando aqui no palco principal da Maratona do Rio, que o treino jamais deve parar. Bom, dia primeiro de maio, 2024, feriado, quarta-feira, terminou o longão. Meta mais do que alcançado. Aí, era 30 e fui corrido aos 40 a mais. Aí, é isso aí. Já faz um tempo que eu não corria no longão, aqui no aterro. E aproveitei hoje o feriado pra treinar aqui, numa parte da Maratona do Rio, que será mês que vem, dia 2 de junho. É isso aí. O problema é, vamos que vamos, que o treino jamais deve parar. Obrigado, meu Deus. Ah, agora vamos pra casa descansar. Não, opa. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar joinha no vídeo, não. Curtir, dá um like, certo? E se inscreva no canal pra quem não é inscrito. Valeu. Vamos pra casa descansar. Tchau. Tchau.